Um pai alcoólatra teve dois filhos gêmeos que cresceram, foram educados pelo mesmo pai na mesma casa e quando chegaram à fase adulta, um deles se tornou alcoólatra como pai e o outro não bebia, tinha aversão à bebida. Alguém perguntou a este filho que era alcoólatra também, por que você bebe? Ele disse, também, com o pai que eu tenho, você queria o que? Depois foi ao outro filho, que não bebia, e perguntou, por que você não bebe? Ele respondeu, também, com o pai que eu tenho, você queria o que? Por que? Perceba que dois filhos gêmeos, criados da mesma forma, receberam o mesmo estímulo, porém, cada um seguiu um caminho diferente. Por que isso aconteceu? Não deveria ser uma ciência exata? Se eu aplicar a mesma regra, nos mesmos fatores, eu vou ter um resultado igual. Parece que não é bem assim. Eu sou o Alexandre Marques, hoje é dia 10 de abril de 2021, e o que me traz a este vídeo foram os comentários recebidos após a postagem de outros três vídeos anteriores, onde me foi pedido que entrasse mais dentro da toca do coelho, e que ao entrar nesta toca, que mostrasse-se a luz no fim do túnel. Ou seja, se haveria esperança. Eu sugiro que você assista as outras três postagens, para que você possa entender, compreender, o porquê estamos trazendo esses assuntos. Antes do vício, existe o pensamento. E já é mencionado por uma corrente de que o ser humano tem mais de 90 mil pensamentos por dia. E aí, para explicar a influência desses pensamentos, eu vou primeiro passar a um conceito de Darwin, ao qual eu gosto muito de comparar, que é o seguinte. Não é necessariamente o mais forte nem o mais rápido que irá sobreviver, mas certamente aquele que se adaptar melhor ao meio. A isso é o conceito de evolução das espécies. E aí, se passarmos do conceito dos animais, que é o que eles estudavam, os animais eram sempre olhados à parte física. Uma girafa, que tinha um pescoço mais alto, pegaria frutos ou folhas mais altas, e elas tinham uma preponderância de sobrevivência sobre as espécies, que não tinham um pescoço tão grande. Então você estava sempre colocando o físico. Mas nesse caso, do pai alcoólatra, nós temos algo além do físico. Em termos de físico, os dois eram gêmeos. Então nós começamos a ter algo anterior, ou que seria a própria forma com que cada um desenvolve o seu modo de ver o mundo. E aí, deste modo de ver o mundo, existe uma passagem de Jesus, onde dez leprosos o procuraram, e os dez foram limpos da lepra. Mas somente um voltou para agradecer, no qual Jesus disse a esse que voltou, a tua fé te curou. E os outros nove? Também não tinham sido curados? Ou será que foram apenas limpos? Que cura foi aquela? Você sabe a diferença de cura e autocura? Você já pensou nisso? A cura dos nove leprosos é aquilo que vem de fora, algo que vem do externo e traz ao universo de cada leproso o reequilíbrio que ele precisava para se curar. Em outras palavras, a cura vem do externo e a autocura vem do interno. Para você entender melhor, a autocura é quando, mesmo que inicialmente você precise de ajuda externa, você depois desenvolve condições internas para manter o reequilíbrio que alguém ou algo te proporcionou. Ou seja, você se mantém curado após ter sido curado. E no caso deste leproso que voltou para agradecer a Jesus, a fé dele o curou. Mas é claro que não era só a fé. Ele tinha gratidão, ele tinha humildade, porque ele se curvou aos pés de Jesus. Você consegue compreender que os pensamentos desse que voltou e os seus próprios sentimentos ele é diferente dos outros nove? Os outros nove já demonstram ingratidão. Então, esse que voltou se manteve curado, ele se autocurou. E os outros estavam limpos temporariamente. mas provavelmente, provavelmente, como seus pensamentos, sentimentos e emoções, de repente, se não fossem os mais nobres, provavelmente, iriam se emporcalhar novamente. Porque o que Jesus havia feito era limpar a eles. Se manter curado, dependeria deles. E aí, nós já temos um outro exemplo ainda da evolução das espécies. No caso dos leprosos, este um que voltou ficaria são e sobreviveria. Então, em tese, a evolução das espécies também teria um aspecto não só nos pensamentos, mas também nos sentimentos e emoções. Será? Maluco esse papo, né? E aí, é fácil entender, porque se os outros nove não voltaram, e provavelmente poderiam desenvolver a lepra novamente, porque Jesus falou só a este um que voltou que a fé dele havia curado. Então, o que aconteceu com os outros nove? Provavelmente só foram limpos. E aí, nós teríamos que pensar o seguinte, quais seriam os requisitos para se adaptar a este meio que considera não só aptidões físicas, mas também comportamentos, pensamentos, sentimentos e emoções? Seria a gratidão pela vida? Seria a alegria de viver? Seria a esperança de dias melhores? parece que tem um cientista que acredita nisso. Eu vou falar o nome dele como se escreve, mas não como se pronuncia, porque ao falar como se escreve, você conseguirá procurar na internet. Ele chama-se Greg, com dois Gs, Braden. Greg Braden. ele é um cientista que ele afirma que a gratidão, a alegria e a esperança são capazes de aumentar a nossa imunidade, as nossas resistências em centenas ou até milhares de vezes. E ele tem uma das experiências interessantes que ele faz que uma célula, ele separa uma parte de uma célula de alguns indivíduos e colocam essas células a quilômetros de distância. E o que que ele faz? Ele coloca os indivíduos para cada grupo ver um filme, imagens, e aquelas imagens iriam despertar sentimentos. Esses sentimentos, eles olhavam o comportamento das células e o que que acontecia? As células, apesar de distantes, reagiam da mesma forma que as células que estavam no corpo daquelas pessoas. Isso mostra que nós temos uma conexão constante com tudo e com todos e a qual esta conexão talvez seja muito mais forte do que imaginamos. Vamos pensar na gratidão, alegria e esperança. se os seres humanos expressam isso na sua forma de ser, como seria o planeta? Será que se no micro que a célula se comporta assim e no macro estaríamos todos influenciando a todos da mesma forma? o medo não foi isso que estamos sentindo há um ano? Um ser se levantou destacando o medo e todos e todos os demais estão tendo um medo despertado em si. Será que nós reagimos como células de um grande corpo ciclópico chamado planeta Terra? Será que a atitude de um influencia ou é capaz de influenciar toda a humanidade? nós temos histórias tanto positivas quanto negativas a melhor positiva de todas chama-se Jesus e outra negativa vocês podem pegar qualquer ditador que devastou cidades quer dizer países agora vamos pensar se os nossos pensamentos nossos sentimentos e emoções eles podem alterar a nossa imunidade Jesus também nos disse que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro mas sim o que sai dela e que procede do seu coração o vírus ele figuradamente ele entra pela boca ou por qualquer outra mucosa mas vamos falar pela boca para ficar mais claro de entender então os vírus se entrassem dentro dos dois irmãos gêmeos será que teria uma diferença de comportamento do vírus mesmo vírus dois comportamentos diferentes com sistemas biológicos porque são gêmeos semelhantes se houver diferença então os vírus seriam apenas gatilhos que eu mesmo aciono e se os vírus forem gatilhos então eu mesmo poderia me autocurar bastando para isso corrigir o que sai da minha boca que procede no meu coração em forma de sentimentos emoções pensamentos e palavras será que pensamentos sentimentos emoções e palavras determinariam a nossa sobrevivência o que que você acha se isso for uma verdade você teria tempo de se adaptar você teria vontade de se adaptar você enxergaria a tempo o que deveria adaptar mas e o medo é o medo o medo nos afasta da coragem não é mesmo há um ano falam de mortos falam de baixar a curva de primeira segunda terceira quarta onda do pico que vai acontecer em março de 2020 das variantes de Manaus Reino Unido África do Sul e sabe-se lá qual mais e sempre apresentando o problema e a solução científica depois de tanto tempo parece complicado acreditar que possamos estar morrendo de sede à beira do poço não é? de repente aparece alguém e te diz que a água do poço que mata a tua sede nunca esteve tão longe e que esteve o tempo todo à sua disposição e pior que sempre puderam ser teus pensamentos e a sua forma de se relacionar com o mundo sendo esses pensamentos a tua maior esperança de sobrevivência será que precisamos de um vírus para nos matar? pelo que nós apresentamos nas postagens anteriores nós temos uma proporção de 10 para 1 para cada célula do nosso corpo humano nós temos 10 vírus fungos e bactérias logo eles são maioria por que que eles não assumiram o comando e não fizeram um motim? provavelmente é porque existe um equilíbrio e se existe esse equilíbrio então será que o meu problema seria os vírus ou será que o meu problema sou eu próprio? o que que você acha? vírus iguais em pessoas teoricamente iguais resultados diferentes parece parece que a matemática não é perfeita quando nós falamos de ciência a medicina também é de Deus porque se ela existe é por misericórdia divina então quando falamos de autocura nós estamos respeitando os instrumentos que Deus coloca à disposição da humanidade e ele assim o faz até que todos nós possamos aprender a curar mas qual é a média da medicina? você sabe qual é a média da medicina? a medicina a média dela é o comportamento o que que eu quero dizer com isso? que somos todos seres humanos cada um com a sua genética com o seu DNA diferente com vários estímulos no meio então a medicina estabelece padrões aonde ela vai pegar uma curva que vai pegar de um extremo e vai subir até o outro e vai até o outro extremo nesse primeiro extremo e no último extremo estão as minorias e a maioria está nesse ponto grandão que está aqui no meio e é o que eles fazem a medicina desenvolve vacinas remédios comprimidos terapêuticas com base na média do comportamento humano na média dos organismos vivos a medicina não consegue a ciência não consegue pegar os extremos então isso quer dizer que quando falam de medicina para você eles estão falando da média que eles encontraram agora que ponto da média é essa será que é a média mais estreita sobrando um pouco mais para as extremidades ou é uma média mais larga que quase não deixa nada para a extremidade cada caso é um caso mas um fato a ciência não pode negar é que nós somos tratados como iguais sem pensar que tanto o vírus quanto nós estamos em mutação nos vídeos anteriores nós conseguimos provar que os vírus estão mudando assim como nós e que se não fosse assim tanto nós quanto insetos vegetais animais e vírus e bactérias não sobreviveriam mas somos seres diferentes e temos vacinas iguais tratamentos precoces iguais por que que às vezes não dá certo para todo mundo por que existe os extremos então nunca dará igual para todos e neste caso especial que estamos vivendo há um ano é porque não há experiência não há tempo corrido na folha dos cientistas não para lidar com vírus e bactérias mas sim tempo corrido com este vírus com esta situação que estamos vivendo com esta pandemia então que ciência é essa a ciência é da experimentação nós já comentamos que a ciência é o conhecimento científico ele dá por altos e baixos altos e baixos faz-se uma terapêutica descobre-se solução continua alto aí percebe-se que algo não deu certo desceu corrige depois volta a subir então é assim que funciona e aí nós temos uma ciência um conhecimento científico da experimentação sobre um vírus que só tem um ano de convivência conosco qual é a chance de sermos assertivos só se você tiver com muita ingenuidade com muita boa fé para acreditar que essa ciência da experimentação ela é tão ampla assim e é imutável vou te dar um único exemplo o primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina que quem descobriu foi Alexander Fleming em 1928 não temos 100 anos de antibiótico e essa mesma ciência já questiona a continuidade desses antibióticos por quê? porque os antibióticos estão fortalecendo as bactérias criando desta forma superbactérias que não são mais sensíveis aos antibióticos e que aconteceu com essa ciência que afirmava um determinismo de que a solução para as bactérias eram os antibióticos ela precisou de mais de 80 anos para descobrir que deve ser revista e nós estamos acreditando numa ciência que só tem um ano de convivência com um ilustre convidado covid mas a ciência está errada o que que você acha? não a ciência não está errada ela está usando o conhecimento de que dispõe nós é que estamos errados nós é que estamos equivocados com a expectativa que nós temos em relação a ciência médica nós é que estamos equivocados por não conhecermos por ignorarmos por ignorarmos que o conhecimento científico se dá dessa forma não tudo bem até aqui deu pra acompanhar vamos falar do leão e do domador se soltarmos o leão você contrata o domador antes de soltar o leão ou depois de soltar o leão quem é o domador e quem é o leão digamos que o vírus seja o leão e as vacinas sejam o domador é nisso que estamos acreditando correto que tomando vacinas nós iremos estar prontos para domar o vírus correto a vacina pode nos livrar de um tipo de vírus mas e dos demais vírus quando não se tem certeza que é o atual momento qual será a vacina que realmente precisamos qual será o domador que nós precisamos pensando nos princípios de Darwin será que o melhor domador não seria aquele que se melhor se adapta ao meio lembra da terceira postagem que eu fiz aonde o vírus tem um plano B e um plano C e talvez nós não tenhamos nenhum plano A como que algo criado pelo homem em menos de um ano conseguirá vencer um vírus que muta será que se nós elegermos a vacina como únicos veja só como únicos que é o que nós estamos vendo como únicos domadores tem como manter esse domador versátil o suficiente para lidar com todos os vírus como adaptar o domador que é a vacina quando o lobo que é o vírus colocar a roupa da vovozinha que é uma camuflagem e desejar devorar o chapéuzinho vermelho que é você há como esse domador te proteger o tempo todo de todas as variantes nós precisamos de um domador versátil e adaptativo quem é quem é esse domador apto que se adequa a todas as situações é o sistema imunológico quem você acha que há milênios vem protegendo a humanidade encarando todos os tipos de lobos estejam eles na pele de lobos de vovozinha seja de que bicho for por que subestimar o sistema imunológico agora por que será que a ciência está trabalhando produzindo vacinas e o sistema imunológico tirou férias fui tomar um cafezinho ou está meio distraído na wikipedia dizem que a humanidade surgiu há 350 mil anos vamos dar um desconto e dizer só 300 mil anos só para a conta ficar redonda se pegarmos esses 300 mil anos de história da humanidade e compactarmos num único dia de 24 horas a cada 24 horas temos 86 mil e 400 segundos e considere que nós vamos já estamos brigando no embate com o vírus há um ano considere-se que nós vamos também ficar esse ano e vamos entrar no terceiro vamos ficar 3 anos no embate contra o vírus esse embate de 3 anos representaria apenas 1 segundo nessa história de 24 horas ou seja a humanidade não estou nem falando da criação do planeta estou falando da história da humanidade se pegarmos 24 horas 300 mil anos esses 3 anos representam 1 segundo ou seja é uma foto num filme de 24 horas quem esteve presente no filme inteiro sistema imunológico aprendendo lutando defendendo a humanidade de todos os perigos e é óbvio que algumas vezes alguns seres não resistiram mas aí nós vamos chegar no uso e desuso que também já comentamos então pelo uso e desuso quanto mais treinado quanto mais fortinho mais adaptado melhor adaptado melhor falando então por que não adaptar treinar o sistema imunológico que é o domador mais capacitado a enfrentar o leão isso não seria uma eureca eureca preparar o domador antes que o leão se apresente como nós estamos sendo educados a esperar o contrário faz sentido para você que estamos todos caminhando para o sentido contrário que é criando situações onde as pessoas não tem contato onde as pessoas não vão fazendo o seu exercício no sistema imunológico e quando elas são apresentadas ao domador quer dizer minto ao leão elas não estão preparadas o domador está com falhas está frágil se aceita essa ideia então a melhor estratégia seria investir para capacitar o nosso sistema imunológico e aí teríamos que avaliar o que é que seria essa capacitação eu vou dar um único exemplo do que seria vitamina D vamos pegar vamos considerar que a medicina quantifica como o ideal como algo razoável que fique entre parâmetros de 40 a 100 se estamos numa guerra em que o sistema imunológico está sendo exigido e nós precisamos de todos os recursos de todas as ferramentas possíveis e imagináveis então é lógico que nós não vamos ficar satisfeito com 40 nós vamos buscar o 100 porque nós precisamos de todos os recursos então bom é pouco temos que procurar o ótimo e aí se eu procurar o ótimo em tudo aquilo que define sistema imunológico eu estaria criando competências para lidar não só com um vírus não só com uma variável mas com todas as variantes e de inúmeros vírus o mesmo Greg Braden diz que se nos capacitarmos no nosso sistema imunológico através dos nossos sentimentos ele diz que nós conseguimos vencer o vírus mais aterrorizante do planeta chamado Antrax pesquise lá vai ver se é verdade o sistema imunológico então ele é um funcionário dedicado que trabalha incansavelmente não recebe salário faz hora extra não reclama e muitas vezes é desprezado e nem por isso cobre reconhecimento quem criou esse sistema que é a maravilha das maravilhas quem planejou essa engenhosidade se você me escutou até agora nós temos que elevar o padrão falando de espiritualidade e tenha um pouco de paciência mesmo que você não acredite em nenhuma força superior talvez faça sentido analise a mensagem e não o mensageiro veja sem os olhos da crítica ou da condenação se nós não nos inclinarmos perante essa força superior o senhor da vida e repensarmos o quanto estamos distantes dele ignorando as ferramentas que ele nos deu que é o que estão nos dizendo ignorar a Deus negar a Deus tá estaremos fazendo a nossa escolha e recordando o mesmo Jesus ele falou que não há como servir a dois senhores ou escolherá a um e deixará o outro ou vice-versa essas são palavras de Jesus e nós adotamos a ciência experimental e esquecemos que existe alguém zelando por nós não que a ciência não seja de Deus ela é de Deus mas e Deus porque nós olhamos a forma criada e não ao seu criador não a lógica quer dizer porque não olhamos a lógica contida na criação hoje nós agimos como só se existisse a matéria para nos proteger esse é um pecado uma desconexão com o criador e vamos falar um pouquinho de números só um pouquinho de água para molhar as palavras temos registrado 350 mil mortos no Brasil até essa data onde consta na certidão de óbito como covid como causa covid-19 foram 150 mil mortes nos primeiros seis meses e 200 mil mortes no segundo semestre veja só 150 mil primeiro 200 no segundo isso quer dizer que piorou pensa comigo se nós estamos num jogo estamos perdendo de 7 a 1 que para ser mais exato até agora nós estamos perdendo de 350 mil porque foram esse o número que aponta-se como perdas num jogo numa empresa privada avalia-se resultados se os resultados são insatisfatórios muda-se a estratégia ou o comando da empresa nós que dependemos da empresa nós vamos aceitar que ela vá a falência a tua empresa é você a tua família e quem tu ama você vai manter se fiel a uma ciência experimental que ainda não sabe as melhores armas que só tem o plano A das vacinas enquanto o vírus tem plano A B e C lembre-se ele está se adaptando e para que você entenda o efeito e entenda que nós não estamos condenando a vacina a vacina ela é criada por mentes brilhantes como diz o belga da terceira postagem a vacina é excelente criada por mentes brilhantes mas talvez ela não seja a melhor ferramenta a melhor arma para este momento e se você tem dúvidas veja a terceira postagem que nós fizemos imagine que o nosso corpo é uma CPU e diferente do que eu disse na outra postagem agora vamos lapidar um pouco mais vamos entrar dentro da toca do coelho o antivírus que nós temos é o sistema imunológico e nós vamos fazer uma atualização no antivírus só que essa atualização é um software ela não foi projetada pelo fabricante do antivírus será que ela é segura? a atualização é a vacina e ela não foi fabricada pelo fabricante do antivírus e como informação extra essa atualização que é dita como excelente criada por mentes brilhantes mas ainda assim é uma versão beta você sabe o que é uma versão beta de um software? eu vou ler para mim ser fiel a descrição versão beta de um software é um produto ou uma versão de testes ainda em estágio de desenvolvimento mas que é considerada aceitável para ser lançada para o público como uma versão de testes pode ocorrer pequenos erros no jogo e é justamente para isso que servem essas versões para apontar os erros que os desenvolvedores deverão consertar até chegar a sua versão final compreendeu? tudo bem para você? por ética um programa beta não pode e não deveria ser vendido justamente por ser experimental alguém já tinha te dito que essas vacinas são experimentais a prova que são experimentais que todos os países assinaram termos de compromisso isentando os seus fabricantes de eventuais mortes só que estão sendo feitas experiências em nível planetário em nível global pediram para atualizar o seu antivírus com um software que ninguém tem certeza de como você irá funcionar perfeitamente e de forma segura eles dizem de eficácia mas não falam de segurança isso não te dá medo a mim dá atente-se que eficácia é diferente de segurança eficácia perante o que? perante aquela cepa de vírus? mas se os vírus são programados para enganar o sistema operacional qual a segurança do nosso sistema operacional de que vai funcionar como deveria perante as variantes que existem e aquelas até que ainda não foram catalogadas pela obra nós podemos deduzir quem foi o seu criador se nós vemos um quadro belíssimo como aquele que está ali nós dizemos que é um artista talentoso quem criou o seu sistema imunológico qual é o artista será que ele deixou alguma brecha se uma vacina pode alterar a forma com que o seu corpo se defende então ela muda o seu antivírus e as vacinas existem há 200 anos eu sei eu sei que alguém vai falar do Zé Gotinha com a vacina da poliomielite elas são eficazes e nós não somos contra as vacinas mas a vacina é como um bolo um bolo precisa de quanto tempo para assar 40 50 minutos em 5 minutos você pode tentar mas não vai sair um bolo legal se sair bolo é o que estão fazendo com as vacinas só que o pior das vacinas é o que pode causar que é um bug no seu antivírus o que seria um bug no seu antivírus e aí a gente vai falar num nível muito mais sério você já ouviu falar em doença autoimune doença autoimune é aquela onde o próprio corpo o próprio corpo passa a atacar determinadas regiões do organismo como tecido e células sadias do nosso corpo às vezes ele ataca tireoide um rim aparece numa artrite reumatoide e aí você tem um domador interno que é o sistema imunológico que ao invés de te proteger ele te ataca doenças autoimunes podem ser fatais compreendeu? doenças autoimunes podem ser fatais uma doença autoimune ela é causada por uma falha em nosso sistema imunológico que ataca a quem deveria proteger é quando o caçador que é o seu sistema imunológico atira no chapéuzinho vermelho achando que ele é um lobo compreende a gravidade disso? os motivos que isso acontece das doenças autoimunes ainda não foram esclarecidos não se sabe mas acredita-se é a maior corrente de pensamento de que é uma predisposição genética e que ela vem de herança dos pais e avós e estima-se que o gatilho sejam fatores externos como o uso de medicamentos uso de medicamentos a vacina é um fator externo? a vacina é um medicamento? o melhor caçador é o sistema imunológico mas talvez as vacinas não sejam para esse momento porque o vírus está mutando está se camuflando e aí aparece alguém com a vacina que vai dar informações ao seu caçador natural que é o sistema imunológico de onde está o lobo mas e se o lobo se camuflar de uma forma que o atirador o caçador atire na chapeuzinho vermelho achando que ela é o lobo o teu caçador natural tem uma linhagem de 300 mil anos 300 mil anos de história da humanidade essa é a herança do seu caçador e o bebê ele tem um ano de idade que é a vacina você vai deixar um bebê conduzir o seu caçador eu não podia esquecer da parte do Adão porque nós falamos na terceira postagem e algumas pessoas queriam saber da história do Adão e a história é assim e se Adão não tivesse comido o fruto proibido ofertado pela Eva que foi influenciada pela serpente eu te perguntei no final do terceiro vídeo quem era o Adão quem era a Eva quem era a serpente quem era o fruto lembra-se disso o Adão é você o fruto proibido ou a maçã ilusória a maçã figurada seria a vacina a serpente seriam todos os meios de comunicação laboratórios governos e interessados que não aparecem mas que influenciam para que você coma a maçã e a Eva quem seria a Eva a Eva seriam todos aqueles que lhe rodeiam cônjuges filhos vizinhos amigos que influenciados pela serpente lhe dizem que provar a maçã é seguro que nada lhe acontecerá e que é melhor provar do que correr o risco de não provar será? eu sei que muita gente alugou a tua cabeça e eles estão fazendo o que sabem porque é o que se vende olha tem muita gente morrendo mas você lembra dos pensamentos lá atrás que instigaram o medo em todos nós e depois colocaram uma roupa bonita nesses medos afirmando que era por amor não haveria vida no planeta sem a imunidade inata herdada de nossos ancestrais lembrando que ela muda se adapta em todos os animais vegetais e insetos se adequando a sua necessidade esta é a maior herança que o engenheiro supremo poderia nos dar mas você tem medo vida é dois pontos desafios e soluções existe um estímulo no meio agora cabe a nós procurarmos as soluções e a solução não está fora a solução pode estar dentro o fora vem para auxiliar mas quando estiver pronto para isso hoje ele é um bebê o que nós temos como exemplo para você entender que assim que funcionam as coisas é só você pensar na cadeia alimentar sempre que vemos um animal se alimentando de outro ambos têm instrumento de defesa e de ataque ambos têm predadores e vítimas a nossa história sempre foi assim e por que que valorizamos mais a um vírus do que a quem nos criou do que a nossa história por que que nós só lembramos quando a corda aperta quem colocou a corda no teu pescoço não foi você mesmo às vezes vou olhar as palavras de novo às vezes quando eu penso em Moisés aquele que viveu há uns 3 mil anos atrás que apareceu com as 10 pragas do Egito e depois a tábua contendo os 10 mandamentos eu sempre me pergunto por que o faraó não cedeu na primeira praga por que que ele provocou Moisés até a décima praga sendo que a décima praga foi quando os primogênitos morreram inclusive o próprio filho do faraó a primeira praga era um aviso para que o povo hebreu fosse libertado o faraó não percebia mas ele se tornava também um escravo daquela situação a libertação do povo hebreu seria uma libertação para ambos porque o faraó estava adquirindo um karma para toda a nação ele estava mantendo esse karma só que o faraó era cego para os valores humanos e pior ele não queria ver será que assim como na primeira praga do faraó nós estamos vivendo a primeira praga será que esse vírus seria somente a primeira praga será que o universo está clamando a nós para que nós nos libertemos dos arrastamentos das paixões e viciações e por consequência dos nossos medos será que o universo colocou luz nos nossos medos para mostrar que temos medo para que esse medo seja disciplinado seja orientado a virar coragem segundo o doutor João Lourenço Navajas ele diz que a alma tem quatro instrumentos que é medo controle raiva e culpa eu chamo eles de quatro cavaleiros do apocalipse e se vocês notarem nós já estamos vivendo três cavaleiros nós estamos há um ano falando de medo há um ano estão controlando e nós estamos também virando instrumentos de controle porque nós estamos cobrando e controlando as pessoas à nossa volta se eles fazem ou não fazem aquilo que nós acreditamos e estamos expressando a raiva quando alguém não nos acata quando alguém está diferente do que nós estamos professando falta culpa quando que a culpa viria será que seria pelo mau uso que fizermos que fizermos dos recursos de que dispomos será que o distanciamento as máscaras lembra da história da pulga a vacina e todos os tipos de supressão de liberdades vão nos trazer o quarto cavaleiro do apocalipse que seria a culpa as pragas são avisos e a última praga do Egito era o primogênito quem é o teu primogênito o primogênito tem uma figura onde ele soa como o mais importante para o faraó quem é o mais importante para você será que a culpa vai vir quando chegar a décima praga será que nós precisamos da décima praga talvez nada disso que eu estou dizendo seja possível ou provável talvez mas eu não apostaria contra o sistema imunológico e nem contra aquele muito menos contra aquele que nos criou se você me escutou até agora fique comigo só por mais uns instantes independente da tua crença religião ou nem mesmo se você tem uma Deus é considerado como tendo três três atributos únicos a ele ele é onipresente onisciente e onipotente se Deus é onipresente quer dizer quer dizer que ele está em todos os lugares quer dizer que ele sempre esteve com você do seu lado porque se houver um lugar nesse planeta que Deus não estiver presente então ele deixa de ser onipresente Deus se ele é onisciente ele tem ciência de tudo que te acontece e de que acontece a qualquer um se ele não soubesse se ele estivesse distraído ele deixaria de ser onisciente então ele sabe o passado o futuro e o presente e ele sabe o porquê está acontecendo cada coisa e se Deus é onipotente ele tem o poder de mudar ele pode mudar a hora que quiser então se Deus é justo misericordioso bondoso pai e todas as virtudes elevadas em grau máximo que vão se converter em amor como podemos acreditar que um dia estivemos desamparados quando falam para você sobre Deus eles falam sobre os atributos de Deus eles te dizem da segurança que nós temos em Deus você já pensou em moldar os seus comportamentos a sua forma de falar de sentir de agir e de pensar molhando todos eles nas fontes do Cristo como se estivesse lavando uma roupa nós não estamos negando o vírus em nenhum momento estamos negando a existência de um vírus mas nós estamos sim afirmando a existência de um ser superior e que permite a existência de um vírus e se ele é bom e injusto ele permite com uma razão não é para exterminar a humanidade se você está me ouvindo é porque Deus tem um plano para você ele está falando contigo ele tem um propósito o que nos falta às vezes é olhos de ver como que você tem vivido nos últimos tempos essa é a vida que você sonhou você aprova tudo isso você se sente feliz da forma com que está vivendo como nós mostramos os nossos irmãos na Tanzânia no primeiro vídeo será que todo mundo no planeta está vivendo como nós estamos vivendo visite os porões da tua consciência e investigue o que precisa ser reparado no seu ser dentro de ti você vai descobrir que existem causas e soluções você não precisa se apegar às causas porque é preciso preparo para enfrentar as suas sombras mas traça objetivos mais nobres investigue aquilo que você tem porque o criador está dando uma mensagem para você uma mensagem de reforma uma mensagem de clamor do universo para que as coisas sejam diferentes o mensageiro ele pode ser um vírus um noticiário na tv o teu vizinho o teu parente o teu patrão qualquer um o importante não é o mensageiro o mensageiro só está trazendo para você luz para que você enxergue onde está a mensagem o que a mensagem quer dizer o mais importante é o que está escrito na mensagem e essa mensagem ela indica o que é que você precisa reformar será que a tua fé não precisa ser labutada trabalhada o importante é você aproveitar esses momentos e analisar como você age e reage perante tudo isso em você ver quem realmente está debaixo desta pele altere as mensagens sempre são para alterar o que precisa ser alterado são três coisas alterar o que precisa ser alterado melhorar o que está dando certo e descobrir novas formas de fazer o que você conhece alterar melhorar e descobrir se você tomou a vacina e depois de tudo que eu falei você agora está arrependido ou com receio ore ore para que tudo fique bem assim como nós vimos na experiência do Greg Braden onde uma célula responde ao que você sente mesmo estando a quilômetros de distância você pode se fortalecer porque todas as suas células podem te escutar é isso que esse cientista prova agora tem uma frase que está na Bíblia que fala assim tudo posso naquele que me fortalece quem te fortalece é a raiva é a mágoa isso está desalinhado com a proposta do planeta talvez precise rever será que quando na parábola dos trabalhadores da última hora nós estamos agora na última hora e temos de fazer o nosso trabalho aonde foi perguntado aos trabalhadores da última hora por que eles não trabalhavam e aí eles disseram porque até agora ninguém nos empregou em outras palavras talvez estejamos sendo convidados a fazer o trabalho interno que nos cabe e não podemos fugir ao trabalho porque nós só temos uma hora de trabalho e na parábola esses mesmos ganharam o mesmo salário de quem trabalhou as 12 horas e aí se esse é o trabalho se você tomou a vacina você pode mudar tudo mas você tem que ter uma proposta por que o planeta merece ter você aqui será que os teus argumentos são convincentes será que o teu corpo que ouve tudo que você pensa sente fala e age vai se convencer você conhece a si mesmo você pode mudar os efeitos de todo e qualquer medicamento mas depende do que você carrega se você tomou a vacina e tem receios em tudo a ciência tentou desenvolver um tratamento precoce para todos os males eu passei a vida inteira crescendo que deveríamos fazer exames preventivos e que ao menor sinal de risco devia ser adotado um tratamento o mais precoce possível dizem que não há evidências científicas a favor do tratamento precoce mas e das vacinas alguém te mostrou as evidências nós vamos tomar vacinas sem evidências e não aceitamos o tratamento precoce o que importa é se ele te auxilia lembra do espectro do desenvolvimento todo o medicamento então as vacinas oferecem o mesmo risco que os medicamentos elas pegam um espectro maior mas fica um range para lá um para cá um para lá e quem escolhe isso Deus sabe de tudo você se apoia na vacina e não faz nada para melhorar a tua imunidade você vai esperar piorar para tratar vai esperar o leão aparecer para contratar o domador eu tenho 50 anos e nos primeiros 49 eu nunca tinha ouvido falar das coisas que eu ouvi nesse ano é como se tudo que nós ouvimos na escola de nossos pais tivesse perdido o valor parece que o mundo está do avesso será que tudo perdeu o valor ou será que não interessa para este momento e se não interessa não interessa a quem pense nisso minha sugestão é que você abrace a si mesmo que você investigue os seus pensamentos desnude os seus sentimentos pegue as suas omissões e fale para si mesmo nós iremos nos tornar seres melhores e por isso merecemos ficar aqui mais tempo coloque um objetivo de autocura lembra da diferença da cura e da autocura a autocura ninguém te tira a verdadeira cura ela nunca será através de antibióticos porque a verdadeira cura é a autocura a cura ela pode vir mas ela é temporária ela é passageira ela nunca vai existir a verdadeira cura através de antibióticos vacinas e remédios isso tudo será sempre paliativo permitido pela misericórdia divina no qual o que de fato irá nos manter saudáveis será sempre foi aquilo que falamos pensamos sentimos e agimos nós podemos ter 1% de chances de vencer o vírus mas podemos ter 99% de fé e esperança e como diz o cientista gratidão alegria e esperança gratidão pela vida alegria de viver e esperança de dias melhores Jesus disse para nós o seguinte buscai e achareis e eu digo que todo aquele que buscar a verdadeira cura para os seus males irá encontrar essa cura talvez a cura não seja ficar livre do vírus talvez a cura esteja naquilo ou seja uma cura daquilo que te aprisiona e o que te aprisiona lembra que Jesus falou a tua fé te curou a maçã ela pode estar envenenada ou estragada mas como dissemos na terceira postagem Santo Antônio se curou do envenenamento o que ele tem a mais do que nós se ele descobriu é porque existe se existe é porque é possível se é possível cabe a cada um descobrir como usar a doença ou o remédio pode estar dentro de ti basta você saber acessar ou disparar lembra da história do pai alcoólatra o estímulo era o mesmo mas cada um viu de uma forma diferente tem uma frase de Machado de Assis para encerrar a minha fala ele diz assim disse né há pessoas que choram por saber que as rosas tem espinho há outras que sorriem por saber que os espinhos tem rosas eu te desejo muita paz muita luz e muito discernimento no coração de todos para desenvolver os olhos de ver e os ouvidos de escutar fiquem com Deus em paz e na paz que Jesus nos exemplificou namastê que as rosas se tornou de escasa